A comitiva de oito senadores chegou a Caracas ao meio-dia, mas só conseguiu descer do avião da FAB uma da tarde. Eles foram recebidos pelas mulheres dos líderes de oposição presos e por muitos jornalistas. Ao sair do aeroporto em direção à prisão, onde está um dos líderes, Leopoldo Lopes, a van dos senadores foi detido por cerca de 100 manifestantes que bateram na lataria e atiraram pedras. Por duas vezes, os senadores tentaram ir à prisão de Leopoldo Lopes, que está no 25º dia de greve de fome. Mas eles não puderam chegar ao local porque as ruas e avenidas foram fechadas. A única saída foi retornar ao aeroporto. Os senadores disseram que a recepção da comitiva brasileira provou que há um regime antidemocrático na Venezuela e defenderam a saída do país governado por Nicolás Maduro do Mercosul. A S. Neves, do PSDB de Minas, pediu que o governo brasileiro saia do imobilismo. A Luísio Nunes, do PSDB de São Paulo, disse que o objetivo continua no Brasil com os depoimentos dos senadores. É um ambiente muito tenso. Lamentavelmente, a nossa visita, que é uma visita para oferecer solidariedade àqueles que lutam pela democracia, àqueles que estão entregando as suas vidas nesse momento difícil porque passa a Venezuela. Nossa missão é uma missão de paz, é uma missão pacífica, é uma missão para que nós possamos conversar com as organizações que trabalham a preservação dos direitos humanos, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Mas nesse primeiro momento, tudo muito confuso, muito complicado, e nós não estamos conseguindo desenvolver a nossa atividade. O que houve foi um desrespeito ao Brasil, ao Congresso brasileiro, porque oito senadores, em missão oficial, representando o Senado Federal, com missão de paz, com missão humanitária, solicitando a libertação dos presos políticos e a marcação da data das eleições da parlamento, foi recebida da pior forma possível. Nosso veículo foi cercado por manifestantes, que ameaçaram, inclusive, virá-lo. Nós sentimos, em algumas horas aqui, aquilo que vem vivendo os venezuelanos ao longo de todos esses últimos anos. O Brasil não tem mais o direito de se omitir, de ver a escalada autoritária e a violência crescendo na Venezuela.